Tô querendo dançar um forró, um forró assim bem bacana Fazendo aquele roça-roça na palhoça da palha da cana Hoje quero dançar um forró, arrastando no chão a chinela No terreiro de terra batida, Maria Marinense, Gabriela Da roça o forró, do engenho a cana, forró de pé de serra e a cana caiana Da roça o forró e do engenho a cana, forró de pé de serra e a cana caiana Cuida roça o forró, de engenho a cana, forró de pé de serra e a cana caiana Cuida roça o forró, de engenho a cana, forró de pé de serra e a cana caiana A poeira, poeira subindo, na latada fazendo pirueta Um forró me lembrando o urisco, urisco, lampião, malagueta Com sacão entre o nordestino, vamos nessa chegada e sofrer Segure a pegada, menino, com a elva eu vou amanhecer Da roça o forró, do engenho a cana, forró de pé de serra, cana caiana Da roça o forró, do engenho a cana, forró de pé de serra e a cana caiana Da roça o forró, do engenho a cana, forró de pé de serra e a cana caiana Da roça o forró, do engenho a cana, forró de pé de serra e a cana caiana Quando a barra tiver clareando O raimundo também vai chegar, do miguinho estocando a safana Um rochão que me lembrando a pula, lamparina, mancaio e baião A cisão nasceu a cantar, um forró começando bem cedo Mas sem hora para terminar Da roça o forró, do engenho a cana, forró de pé de serra e a cana caiana Da roça o forró, do engenho a cana, forró de pé de serra e a cana caiana Da roça o forró, do engenho a cana, forró de pé de serra e a cana caiana Da roça o forró, do engenho a cana, forró de pé de serra e a cana caiana Oswaldinho ao seu chapocão, coração tá querendo te ver Jogue fora a minha solidão, basta só você me querer Chegue mais, chegue mais, vem aqui Vem aqui que o forró tá maneiro Vem se for o casabombo, é triângulo Já um do vale, já que o som do pandeiro Da roça o forró, do engenho a cana, forró de pé de serra e a cana caiana Da roça o forró, do engenho a cana, forró de pé de serra e a cana caiana Da roça o forró, do engenho a cana, forró de pé de serra e a cana caiana Da roça o forró, do engenho a cana, forró de pé de serra e a cana caiana Eu sou paraibano, sertanejo, lá do interior, na cidade de Souza, e jovem ainda, início dos anos 70, fui morar no Rio de Janeiro, com 17 anos de idade, no Rio de Janeiro, e já levei nessa viagem, nessa ida para o Rio, já levei as minhas influências, a minha formação, as raízes, as bases da minha formação, principalmente musical e poética, que na juventude, na infância e na adolescência, eu convivi com poetas nas praças e feiras da minha cidade, da minha região, e ouvindo as canções de Jackson, de Gonzaga, do trio nordestino, de outros tantos, e fui para o Rio de Janeiro, então, como outros tantos nordestinos, à busca de melhores condições de vida e tal. E chegando no Rio, levei essas informações todas, e no Rio comecei a escrever pequenas canções, pequenos textos, pequenos poemas, mas eu escrevia para mim mesmo, uma coisa amadora, vamos dizer assim. Naquela ocasião, eu não tinha a intenção, nem tinha a pretensão de ser cordelista, poeta, e nem principalmente de cantar, de gravar músicas, de ser cantor. Eu estava começando um trabalho, comecei a estudar de noite, trabalhava durante o dia, em obra, em construção civil, que foi o meu primeiro emprego lá no Rio de Janeiro, e aí, nesse caminhar de trabalhar, de estudar, de compor com as saudades da terra, essa coisa, o tempo foi passando e as minhas composições foram também crescendo, melhorando, ampliando, e até que, já mais maduro, eu comecei a dar mais valor, mais importância aos meus textos. Minha Paz Minha Paz Minha Paz Minha Paz É do engenho, o tambaú é estandarte O vale do piancó, se fuga o mestre da arte O bode é do xabocão, o sorriso é do sertão O ingato, o bacamate Masculina, masculina Masculina, masculina Masculina, masculina Masculina, masculina É, aí eu tenho uma história de vida no Rio de Janeiro, como te falei Eu já maduro, casado e já formado Eu terminei a faculdade com 29, 30 anos de idade E já numa vida de trabalho, que eu me formei engenheiro civil Sou engenheiro, construtor E numa vida de trabalho e família e tal Eu fui morar num condomínio em Jacarepaguá E nesse condomínio, um dos meus vizinhos Era o Antônio Carlos Bernardes, que é o trapalhão Nosso saudoso Mussum Que foi meu vizinho de rua, de bairro, de casa O Mussum foi uma pessoa interessante para a minha história na música Porque tudo que eu tinha e tal Ele, de certa forma, conduziu isso Ele não sabe disso A gente nem conversava muito sobre essa história Mas eu sempre reflito hoje sobre isso Porque começamos a compor música de um bloco Que ele fundou lá na comunidade, no bairro da gente Era um bloco chamado Elas e Elas E eu escrevia as letras, ele musicava ou o contrário A gente compunha junto E começamos a fazer música todo ano de carnaval para esse bloco Um carioca nordestino Um nordestino carioca Ei lá, juntaram com jeitinho Sanfona, cavaquinho, poesia, verso e prosa Na Lapa dançaram o forró Curtiram uma final lá no Maracanã Com a Cortela foram pra Bahia Trouxeram o pé de serra pra Copacabana Cristo Redentor estendeu a mão E até o Padre Cis tirou o chapéu São Sebastião, senhor do bom fim Bateram palmas pra eles do céu E o Carioca nordestino Do nordestino carioca Ei lá, juntaram com jeitinho Sanfona, cavaquinho, poesia, verso e prosa Carioca nordestino Do nordestino carioca Juntaram com jeitinho Sanfona, cavaquinho, poesia, verso e prosa Deixibão de couro Foram a marambaia Jogaram futebol e no alto sertão Cantaram um pouco no pão de açúcar Lomeram carne no sol Rabada e agrião Garota de iracema Menino do rio Casamento feito choro com baião Aqui tem Paulinho Mestre da viola Lá no céu cardola com o bom vagão Um Carioca nordestino Do nordestino carioca Vou lá, juntaram com jeitinho Sanfona, cavaquinho, poesia, verso e prosa Carioca nordestino Do nordestino carioca Juntaram com jeitinho Sanfona, cavaquinho, poesia, verso e prosa E aí eu fui começando a juntar com as outras canções Que eu já tinha E sambas e tal Forróis, baiões, chotes, chachados, frevos e tal E eu mostrava alguma coisa pra ele E aí passava a ter uma convivência de amizade E de frequentar com o Mussum Os ambientes do samba carioca Eu comecei a ir no Buraco Quente da Mangueira Ele me levou Fui também no Cacique de Ramos No início dos anos 80 Onde estava iniciando todo o movimento de samba Que hoje já é sucesso nacional Que consagrou aí o Zeca Pagodinho O Jorge Aragão, o Fundo de Quintal A própria Bete Carvalho andava por lá nesse tempo Luiz Carlos da Vila Enfim, Almir Guineto Um celeiro de sambistas Que eram todos muito amigos do Mussum Ele tinha uma relação com esse ciclo muito grande Que além de humorista Ele essencialmente era sambista E um instrumentista de primeira linha Então o Mussum foi uma pessoa importante Porque eu compus com ele Ele me levou pro samba Aí eu comecei a fazer samba de escola De blocos de carnaval Samba do Simpatia, Quase Amor Conheci Noca da Portela Que é um grande compositor também de sambas Aqui do Brasil Nosso companheiro Noca Fiz com o Noca alguns sambas Pro Simpatia Pro bloco do Barbas também Que é um bloco lá de Botafogo Não vai fazer como fez da vez passada Me deixou lá no sereno Até alta madrugada Até alta madrugada Não vai fazer como fez da vez passada Me deixou lá no sereno Até alta madrugada Fiquei assim Fiquei até Fiquei à toa Abandonado e na garoa Meio tonto, meio aflito E ainda bem Que eu sou do dia e sou da noite Nem o dobro desse assente Vai me deixar em conflito Depois dos planos Desenganos e dos canos que eu entrei Já aprendi a não chorar Já aprendi a não sofrer Pelos altares, pelos bares, pelos mares onde andei Já aprendi a me virar E aprendi a compreender Fiquei assim Fiquei a pé Fiquei à toa Abandonado e na garoa Meio tonto, meio aflito E ainda bem Que eu sou do dia e sou da noite Nem o dobro desse assente Vai me deixar em conflito Depois dos planos Desenganos e dos canos que eu entrei Já aprendi a não chorar Já aprendi a não sofrer Pelos altares, pelos bares, pelos lares onde andei Já aprendi a me virar E aprendi a compreender Não vá fazer Não vá fazer Como fez da vez passada Me deixou lá no sereno Até alta madrugada Não vá fazer Não vá fazer Como fez da vez passada Me deixou lá no sereno Até alta madrugada Jogar SóFP Não vá fazer Não vá fazer Anato Não vá fazer Não vá fazer Sou paraibano, conheço bem a terra de Iracema, as garotas de Ipanema, o pessoal baiano. Estou no Rio de Janeiro, no Batuque do Pandeiro, grande e esplendor. Tenho a mina morena, Botafogo, Sãs Penha, Lapa e Redentor. Vim do meu lugar distante só por um instante e aqui fiquei. Agora sei que nesse nosso mundo um segundo é tempo de não se perder. Ando com muita saudade da felicidade e cheio de ilusão. Só não estou mais feliz porque está faltando giz, professor e lição. No boteco, no teatro, na esquina, na poeira, na neblina, fazendo a festa do povo. Aqui na praça de graça, ou lá na lona, de metrô, de carona. Amanhã volto de novo num forró assim, com harmonia. Num forró assim, não tem aresta num forró assim. Só alegria, certeza de ser uma grande festa. Hoje num forró assim, com harmonia. Num forró assim, não tem aresta. Num forró assim, só alegria. Certeza de ser uma grande festa. Sou cantador, sou violeiro, forrozeiro, sou sambista brasileiro. Eu sou assim, meio paraíba. Um operário, um milionário, sem custão. Amor no coração, vez por outra sou escriba. Vou por aí, relembrando o resto e lua. Cantor alando nas ruas, becos, vielas e guetos. Com uma sanfona, um triângulo e a zapumba. Tocando chachá do rumba, chope de banhão. Nos coretos, com uma sanfona, um triângulo e a zapumba. Chope de banhão, nos coretos. Ou no boteco, no teatro, na esquina, na poeira, na neblina. Fazendo a festa do povo, aqui na praça de graça. Ou lá na lona, de metrô ou de carona. Eu amanhã volto de novo. Num forró assim, com harmonia. Num forró assim, não tem aresta. Num forró assim, só alegria. Certeza de ser uma grande festa. Num forró assim, com harmonia. Num forró assim, não tem aresta. Num forró assim, só alegria. Certeza de ser uma grande festa. Eu costumo dizer que hoje eu sou um camarada maduro, mas eu sou um artista jovem. Porque, na verdade, eu comecei a gravar, vai fazer dez anos ainda, como artista de cantar, de ir para o palco, de fazer show. Então, por que eu entrei nisso? Já é um outro momento. O Mussum já tinha falecido, porque ele faleceu em 94. E eu comecei a cantar já em 99, 2000. Casualmente, eu frequentava lá um happy hour de uma instituição lá chamada Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Casa de Cultura Estácio de Sá. E o Anselmo Mazone, que é um pianista muito conhecido nas noites do Rio, desde os anos 60. Ele era o pianista dessa casa. E, às segundas-feiras, eu passei a morar próximo desse lugar, que é na Barra da Tijuca. E o Anselmo começou, na segunda-feira, eu frequentava e comecei a cantar, a mostrar as minhas músicas. Tinha muito pouca gente. Na segunda-feira, o happy hour era relativamente fraco. E o Anselmo começou a se interessar. Chico, canta aqui, mostra de novo aquela música e tal. Aí, passados alguns meses nessa frequência, nessa convivência, eles resolveram fazer um show no palco dessa Casa de Cultura, que é um auditório parecido com esse aqui, um auditório muito bom, que todos os artistas grandes, importantes da música brasileira, se apresentavam lá nos finais de semana. Mas teve um final de semana que um desses artistas, não me lembro, acho que foi João Bosco, que ia se apresentar, teve um problema de agenda que não poderia comparecer, foi cancelado. Aí, eles resolveram fazer um happy hour, pegar o pessoal do happy hour do Anselmo e ocupar aquele sábado, aquela noite, com as pessoas que faziam a canja ali, participavam daquele evento com o Anselmo. E fomos quatro escolhidos, eu fui um dos quatro. E cantei umas três ou quatro músicas minhas, umas duas, o Paulinho da Viola, o do Gonzaga, o Jato, eu não lembro. E, dos quatro, eu agradei mais do que os outros. O pessoal, e nós lotamos a Casa, foi, tinha mais gente que quando tinha os artistas consagrados, vamos dizer assim. Então, a gente, a partir daí, a Casa me ofereceu para que eu fizesse um outro show sozinho. Com o Anselmo, com aquele grupo que acompanhou, eu tinha condições de fazer um show. Aí, eu comecei a gostar dessa história, então, foi meio acidental. A partir daí, nesse show, eu já fui gravado com um amigo meu, também, que sempre me acompanhou e gostava da minha forma de cantar, das minhas músicas. Ele financiou para a gente uma gravação desse show ao vivo, na Casa da Cultura Estácio de Sá. Esse show virou o meu primeiro CD, chamado Confissões. Hoje tô com uma saudade no meu coração Me lembrando do sorriso e dos cabelos dela Hoje tô com uma vontade de pedir perdão É somente o que preciso pra viver com ela Fiz uma grande bobagem, mas foi por ciúmes O pior veneno, faca de dois cumes Corta dos dois lados qualquer coração Agora tô sem coragem, só tenho queixume Aqui no sereno feito um vagalume Que acende e apaga na escuridão Vai, canção, vai dizer pra ela E viver sem ela Eu só sei chorar Vai, canção, acabe o meu drama Reacenda a chama Desse meu sonho Vai, canção, vai dizer pra ela E viver sem ela Eu só sei chorar Vai, canção, acabe o meu drama Reacenda a chama Desse meu sonho Hoje tô com uma saudade no meu coração Me lembrando do sorriso e dos cabelos dela Hoje tô com uma vontade de pedir perdão É somente o que preciso pra viver com ela Fiz uma grande bobagem, mas foi por ciúmes O pior veneno, faca de dois cumes Corta dos dois lados qualquer coração Agora tô sem coragem, só tenho queixume Aqui no sereno feito um vagalume Que acende e apaga na escuridão Vai, canção, vai dizer pra ela Que viver sem ela Eu só sei chorar Vai, canção, acabe o meu drama Reacenda a chama Desse meu sonho Vai, canção, vai dizer pra ela E viver sem ela E viver sem ela Eu só sei chorar Vai, canção, acabe o meu drama É a ser da janta Desse meu sonho Bom, eu sou cearense Fortaleza Sou filho de sanfoneiro Meu pai era sanfoneiro também No Nordeste a gente tem essa tradição Geralmente o acordeon, a sanfona É passado de pai pra filho E comigo não foi diferente Aos 12 anos meu pai me ensinou Me ensinou por música E eu abracei essa arte maravilhosa Que é tocar esse instrumento Um instrumento europeu Mas que se adaptou muito bem A nossa música Depois eu fui tocar em bailes Participei de conjuntos Passei também a trabalhar em shows Estúdio, gravação E depois Durante um São João O Fagner O grande cearense Raimundo Fagner Estava precisando de um sanfoneiro E o Manassés O grande instrumentista O Manassés me indicou E eu passei 12 anos Tocando com o Raimundo Fagner Nesses 12 anos Eu entrei como instrumentista Depois passei a ser diretor musical Fiz alguns arranjos Trabalhei em projetos De CDs e DVDs Participei também De um trabalho que ele fez Com o Zeca Baleiro E entre os artistas Além deles Fagner e Zeca Baleiro Trabalhei também com o Dominguinhos Com o Toninho Horta Com participei de shows Com o Elba Ramalho Fausto Nilo E muita gente boa E a gente boa Legenda Adriana Zanotto 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 Agora em 2008, mais recentemente, eu lancei pela Biscoito Fino o CD Acordeon Brasileiro E em 2009, lancei também o CD Da Cidade ao Sertão Então é isso, a minha vida, diferentemente do Chico, eu comecei muito cedo na música Aos 12 anos já iniciaram e agradeço a Deus, é meu pai por isso Tenho como incentivadores e mestres os grandes acordeonistas brasileiros que eu não posso deixar de falar Como o Sivuca, meu querido amigo Dominguinhos, Oswaldinho, Orlando Silveira, Maerte Chiquinho do Acordeon E outros grandes acordeonistas que esse país sempre teve Música 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 Bem, as músicas que eu escolhi uma grande parte faz parte do meu disco Acordeon Brasileiro A primeira foi um choro chamada Caros Amigos Eu fiz uma composição minha, eu fiz numa época que a gente tocava em Fortaleza, num bar E toda terça-feira a gente se reunia para tocar Chorinho, para tocar Bossa Nova, Forró Enfim, música brasileira E depois toquei um shot chamado Da Cidade ao Sertão Que eu fiz com meu pai, é uma parceria minha e dele E depois ele ganhou letra com o grande poeta pernambucano Maciel Mello Música 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 No passarinho, no chamego, no xodó Numa costela, numa noite, lua cheia do cantinho Numa aldeia, no fungado e no forró Numa costela, numa noite, lua cheia do cantinho Numa aldeia, no fungado e no forró Ai, 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 é tão bonito quando lembro de você É como um dia que tá querendo chover O céu nublado, uma noite de luar Ai, 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 todo minuto tem que ir ter o seu momento Pode esperar que vai ser muito pouco tempo Não vejo a hora de poder me agasalhar Ai, 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 é tão bonito quando lembro de você É como um dia que tá querendo chover O céu nublado, uma noite de luar Ai, 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 todo minuto tem que ir ter o seu momento Pode esperar que vai ser muito pouco tempo Não vejo a hora de poder lhe agasalhar Ainda quero lhe pegar daquele jeito, daquele jeito Que nunca ninguém nesse mundo vai nos separar Esse dia vai ficar do jeito Do jeito, do jeito Que você vier pra mim vou lhe mostrar Que todo mundo tem os seus defeitos Mas dá sujeito, quando a gente quer amar É só ficar de butuca no carinho No voar, no passarinho, no chamego, no xodó Numa costela, numa noite, lua cheia, no cantinho Numa aldeia, no fungada e no forró Ai, 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 é tão bonito quando lembro de você É como um dia que tá querendo chover O céu nublado, uma noite de luar Ai, 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 todo minuto tem que ter o seu momento Pode esperar que vai ser muito pouco tempo Pode esperar que vai ser muito pouco tempo Não vejo a hora de poder lhe agasalhar Ai, 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 é tão bonito quando lembro de você É como um dia que tá querendo chover O céu nublado, uma noite de luar Ai, 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 todo minuto tem que ter o seu momento Pode esperar que vai ser muito pouco tempo Não vejo a hora de poder lhe agasalhar Ainda quero lhe pegar daquele jeito Daquele jeito, daquele jeito Ainda quero lhe pegar daquele jeito Daquele jeito, daquele jeito O meu encontro com o grande Chico Salles se deu através do grande produtor Zé Milton. Fui convidado para participar do primeiro disco que eu tive a honra de fazer alguns arranjos, ajudei a produzir, toquei. E de lá para cá nós traçamos uma amizade muito boa, muito verdadeira. Eu sou fã dele e tenho um grande prazer de estar ao lado dele. Já fizemos alguns trabalhos no Rio de Janeiro, em outras cidades. É muito bom puxar o folha aqui por esse grande nordestino carioca. A Adelson lembrou bem, o Zé Milton é o nosso produtor, que na formação que a gente ia fazer de um disco que eu gravei em 2005, na montagem dos músicos, dos arranjadores, ele me indicou o Adelson Vianna e o João Lira, que são músicos expoentes, nosso cancioneiro contemporâneo. E aí eu conheci o Adelson e daí nós nos separamos mais. Já está no terceiro CD, que a gente está lançando aqui agora, esse o Bicho Pega. E nesse primeiro, que foi o Forrozando, nós fomos indicados para o Prêmio Team de Melhor Música Regional do ano de 2005. Já começamos carimbando mesmo, uma chegada bem consistente, vamos dizer assim. Esse disco saiu pela Hobby Digital e ainda está em catálogo por aí, é um disco que continua vendendo. Depois desse, fizemos o Está No Sangue e No Suor, em 2008, dentro do mesmo perfil, com o mesmo conceito, porque o primeiro deu muito certo e a mesma produção. E o disco também anda muito bem, continua também em catálogo. Agora estamos lançando esse novo, que é o Bicho Pega, está sendo lançado pela Som Livre. Nesse, nós ampliamos um pouco o conceito de sonoridade e o conceito de textos, vamos dizer assim. A gente nos esmeramos um pouco mais na busca das palavras, na busca das canções para gravar. E os arranjos também do Adelson, não só os arranjos, como também a execução das gravações todas, participou em todas as faixas. E o disco está indo muito bem, estamos lançando, fazendo vários shows pelo Brasil inteiro. O Bicho Pega, companheiro, me trate direito, não me falte com respeito, que o Bicho Pega. O Bicho Pega, companheiro, me trate direito, não me falte com respeito, que o Bicho Pega. Bafo de boca não me intimida, cara feia não me assusta, eu sou seu colega, se eu não agapar o bicho, não digo que é macho, se me falta com respeito, o Bicho Pega. O Bicho Pega, o Bicho Pega, se me falta com respeito, o Bicho Pega. O Bicho Pega, o Bicho Pega, se me falta com respeito, o Bicho Pega. Barata não bebe pinga, se beber se lasca, ovo com pedra não brinca, se brinca se entrega, a pedra que sai ganhando todo mundo sabe, se me falta com respeito, o Bicho Pega. O bicho pega, o bicho pega, se me falta com respeito O bicho pega, o bicho pega, se me falta com respeito O bicho pega, o olho do mundo é grande e por isso vê tudo O homem diz que não faz e fazendo nega O tempo faz e não diz, continua mudo Se me falta com respeito, o bicho pega O bicho pega, o bicho pega, se me falta com respeito O bicho pega, o bicho pega, se me falta com respeito O bicho pega Bafo de boca não me intimida, cara feia não me assusta Eu sou seu colega, se eu não capar o bicho não digo que é macho Se me falta com respeito, o bicho pega E o bicho pega, o bicho pega, se me falta com respeito O bicho pega, o bicho pega, se me falta com respeito O bicho pega, barata não bebe pinga, se beber se lasca Ovo com pedra não brinca, se brinca se entrega A pedra que sai ganhando, todo mundo sabe Se me falta com respeito, o bicho pega E o bicho pega, o bicho pega, se me falta com respeito O bicho pega, o bicho pega, se me falta com respeito O bicho pega, o olho do mundo é grande Por isso vê o todo O homem diz que não faz e fazendo negra O tempo faz e não diz, continua mudo Se me falta com respeito, o bicho pega O bicho pega, o bicho pega, se me falta com respeito O bicho pega, o bicho pega, se me falta com respeito O bicho pega O Adelson Viana, o próprio Dominguinhos Eu já presenciei, depoimento do Dominguinho Coloco o Adelson hoje como um dos principais sanfoneiros do Brasil Isso, todos já sabem disso Não estamos aqui rasgando seda Nem dizendo, trocando Mas é uma constatação que a gente vê Ele tem trabalhado muito com o Dominguinhos O Dominguinhos tem por ele uma profunda admiração E conceito O Adelson é muito bem conceituado mesmo No universo da música instrumental E a gente está muito contente de tê-lo como amigo Estamos realizando esse trabalho Ele tem o trabalho dele, nós temos o nosso Mas vez por outra a gente se esbarra Se encontra E eu acho que a gente se soma E eu acho que, vamos dizer assim O meu trabalho ganha muito com a presença do Adelson Eu não tenho dúvida de reconhecer isso Porque ele tem, além da instrumentação Ele tem uma delicadeza própria de tocar Tem uma, como dizer assim Está me faltando a palavra Mas ele tem uma gentileza Não se expressar no palco Na convivência É uma pessoa definitivamente especial Tic, 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 tac É o relógio na parede Toque, toque, toque É o martelo sem parar Peguindo a minha rola, já lhe dei O meu dinheiro não me engano É o sapateiro, meu sapato eu quero já Tic, 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 tac É o relógio na parede Toque, toque, toque É o martelo sem parar Peguindo a minha rola, já lhe dei O meu dinheiro não me engano É o sapateiro, meu sapato eu quero já Já fiz a minha parte Já lhe dei a minha grana O meu fim de semana Programa eu não vou mudar Você já tem o couro O cara compra seu ofusco Você disse que é boniço Quem mandou você parar Agora, meu amigo Eu quero ver sua vez Pegou o fim do mês O sapateiro tem a dó Do jeito que tô vendo Sem dinheiro, sem sapato Você vai pagar o pato Se eu ficar com o meu forró Tic, 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 tac É o relógio na parede Toque, toque, toque É o martelo sem parar Peguindo a minha rola, já lhe dei O meu dinheiro não me engano É o sapateiro, meu sapato eu quero já Tic, 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 tac É o relógio na parede Toque, toque, toque É o martelo sem parar Peguindo a minha rola, já lhe dei O meu dinheiro não me engano É o sapateiro, meu sapato eu quero já Tic, 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 tac É o relógio na parede Toque, toque, toque É o martelo sem parar Peguindo a minha rola, já lhe dei O meu dinheiro não me engano É o sapateiro, meu sapato eu quero já Tic, 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 tac É o relógio na parede Tic, toque, toque É o martelo sem parar Peguindo a minha rola, já lhe dei O meu dinheiro não me engano É o sapateiro, meu sapato eu quero já Já fiz a minha parte Já lhe dei a minha grana O meu fim de semana Proclamei, não vou mudar Você já tem o couro, o caraculo Pra seu ofício Você disse que é bonício Que mandou você falar Agora, meu amigo, eu quero ver A sua vez Chegou o fim do mês O sapateiro tem a dó Do jeito que tô vendo Sem dinheiro, sem sapato Você vai pagar o pato Ficar sem meu forró Tic, 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 toque É o relógio na parede Toque, toque, toque É o martelo sem parar Peguindo a minha rola, já lhe dei O meu dinheiro não me engano É o sapateiro, meu sapato eu quero já Tic, 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 tac É o relógio na parede Tic, toque, toque É o martelo sem parar Peguindo a minha rola, já lhe dei O meu dinheiro não me engano O meu sapateiro, meu sapato eu quero já O trabalho de Chico é um trabalho Muito rico, tanto poeticamente Como musicalmente Porque resgata o verdadeiro forró O forró que nunca morreu E é um trabalho que Além da questão poética Tem muito swing, tem muito molejo E ele com muito talento Desempenha maravilhosamente Esse trabalho de cantar As coisas dele E muitas vezes Rebuscar músicas, né Chico Que estão É, na verdade Eu costumo dizer nós, né Adelson Porque eu acho que o seu trabalho Parece também com o meu Eu não sou original Eu não estou trazendo nada de novo Nós somos Até me considero assim Como uma resistência Nós estamos aqui Ressaltando a qualidade Da nossa Da nossa música De berço Vamos dizer assim, né A inteligência desse país Tem que compreender Que a cultura popular Brasileira É de um tamanho enorme Sobre todos os aspectos Isso precisa ser mostrado Então o que nós temos feito Basicamente é isso É mostrar uma coisa que já existe Eu sou um seguidor De Gonzaga, de Jackson De Sivuca Entendeu? Não estou inventando nada As músicas que eu cantei aqui Algumas composições são minhas Mas a origem A essência O berço disso Vem de lá Do Gonzaga e do Jackson Principalmente Então o que a gente está fazendo É isso Procurando dar uma dignidade Um sentido E uma importância Que essa Vamos dizer assim Esse segmento popular tem Entendeu? Na minha volta só escapa Quem a voa Pelo ar Na minha volta só escapa Todo cantor não canta Coco trocado Coco trocado não canta Todo cantor Vem todo dançador Sabe dançar baião Dançar baião não é pra todo dançador Tocador ruim não sabe nem imitar Não nem imitar não sabe ruim Tocador Na minha volta só escapa Quem a voa Pelo ar Na minha volta só escapa Quem a voa Na minha volta só escapa Quem a voa Pelo ar Na minha volta só escapa Eu quero ver você cantar esse coco Olha esse coco Eu quero ver você cantar Eu quero, quero ver você cantar o coco Menina, olha esse pouco, quero ver você cantar Eu já vi o cantão, cantando o coco trocado Fazendo o verso voltado, sem a língua bobiar E eu canto, cantando o coco trocado Fazendo o verso voltado, sem a língua bobiar Na minha volta só escapa, penha voa Pelo ar, na minha volta só escapa Na minha volta só escapa, penha voa Pelo ar, na minha volta só escapa Todo canto não conta, coco trocado Cocô trocado não canta, todo canto Nem todo dançador, sabe dançar baião Dançar baião não é pra todo dançador Nem tocado ruim, não sabe nem imitar Nem imitar, não sabe um docador Na minha volta só escapa, penha voa Pelo ar, na minha volta só escapa Pelo ar, na minha volta só escapa Penha voa, pelo ar, na minha volta só escapa Eu quero ver você cantar esse coco Olha esse coco, quero ver você cantar Eu quero, quero ver você cantar o coco Menina, olha esse coco, quero ver você cantar Eu já vi o cantor cantando o corpo trocado Fazendo dança voltando sem a língua bobia E o cantor cantando o corpo trocado Fazendo dança voltando sem a língua bobia